Pessoal, vamos falar sobre o estranhíssimo caso do avião venezuelano que tinha terroristas iranianos e que está preso na Argentina. Que coisa é essa? O que está acontecendo aqui? Não é coisa boa não, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gerson Café, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, essa história está tendo muito pouca repercussão na mídia tradicional pelo grau, pela gravidade da coisa que é. Vamos entender esse assunto porque realmente a situação é assustadora. Será que isso não tem a ver com as eleições aqui no Brasil? Olha só, o que é o caso? O caso é esse avião aqui, é um avião que era iraniano e foi vendido para uma empresa venezuelana. Até aí, nada demais, pode comprar avião de quem quiser, não tem problema nenhum. É um avião que já foi um avião de passageiros, mas estava modificado para ser um avião de carga, então ele só transportava carga até aqui. A questão toda é, esse avião saiu do México com destino a Aruba. Eu imagino que Aruba, ele está dizendo aqui, deve ser alguma cidade na Argentina, porque Aruba, México indo para Aruba, o país Aruba é ali no Caribe, uma ilhota pertinho do México, inclusive, não precisaria passar pela Argentina, não tem lógica isso. Mas, então, eu imagino que deve ser alguma cidade Aruba que tenha na Argentina, deve ter, tem um monte de cidades com o nome Aruba na América Latina. Aí, o avião vinha do México e levava um carregamento de cigarros com destino a Aruba. Deveria pousar em Ezeiza, que é o aeroporto principal lá da Argentina, em Buenos Aires. Não conseguiu, foi para Córdoba. Tentou Uruguai, depois voltou para Ezeiza, onde está embargado. Ou seja, ele queria pousar na Argentina, os aeroportos não aceitavam, porque não fazia sentido. Um avião que não tinha licença prévia, não estava previsto passar por ali, acabou pousando lá em Ezeiza, lá em Buenos Aires. E, agora, o que aconteceu no final das contas? O avião, até o fato de ele ter sido iraniano e ser venezuelano, não tem nada de mais. Só que ele tinha uma tripulação de 19 pessoas, 14 venezuelanos e 5 iranianos. Isso é uma coisa altamente incomum. Avião de carga, por definição, leva carga, né? Por que você vai levar pessoas no avião? Ainda mais 19 pessoas. Você tem, lógico, a tripulação do avião, piloto, copiloto, às vezes mais um auxiliar ali. E só, não tem mais do que 3 pessoas no avião de carga. O avião de carga, qualquer peso a mais que você bote no avião, ele vai estar menos eficiente para levar a carga, que é o propósito dela, né? Então, no final das contas, é muito estranha essa história. Esse avião tem 19 pessoas, 5 iranianos. Uma dessas pessoas tem o mesmo nome de um terrorista da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ou seja, o cara pode ser um terrorista nessa história toda. E aí, olha o que a gente está vendo nessa história aqui, né? A Argentina, ela tem um histórico de briga antissemitismo contra os judeus e coisa e tal. E ela tem um governo de esquerda que, tal como foi na época do Lula aqui, fez muitos laços com o Irã, com essas ditaduras absurdas de esquerda, com a Venezuela, inclusive. A Venezuela é missíssima do Irã e coisa e tal. Trocam figurinhas o tempo todo. Olha o risco. Esse pessoal está trazendo um bando de terroristas aqui para a Argentina. E pior, como eu falei, a Argentina tem um histórico disso. Ela tem grupos terroristas do Hezbollah que atuam ali, inclusive na região próxima à Foz do Iguaçu, aqui no Brasil também. Eu não estou dizendo que todas as pessoas de origem árabe lá sejam terroristas. Longe disso, a maior parte é a gente trabalhadora que está aqui no Brasil para fazer comércio. Isso é algo que é muito importante realmente. Agora, que existem membros do Hezbollah nessa comunidade, existem, infelizmente. E isso aqui é uma coisa que acende vários alertas. O que estariam fazendo essas pessoas na Argentina? Olha só, o avião já ia sair. Ele posou lá, abasteceu, teve problema de combustível, abasteceu e já ia sair. Aí a justiça argentina falou, não, não, peraí, peraí. O pessoal da oposição lá na Argentina acionou a justiça e falou, não, peraí, tem que segurar esse pessoal. Tem que entender o que está acontecendo. Daí a justiça determinou que a oposição argentina deu alarme e, por ordem da justiça, a tripulação teve os passaportes e celulares apreendidos. Então, os argentinos estão num hotel, não estão presos, os argentinos, desculpa, os venezuelanos e iranianos estão no hotel. Eles não estão presos porque, em princípio, eles não fizeram nada de errado. Mas a justiça argentina determinou que eles devem ficar até o final da investigação para entenderem o que está acontecendo ali. E, veja, é o que eu falo para vocês. A esquerda vai se agarrar ao poder com todas as forças. Você não tenha dúvida que a esquerda está preocupada com as eleições aqui no Brasil esse ano. O pessoal está em desespero. Eles sabem que vão perder as eleições esse ano. E, perdendo a eleição no Brasil, eles não têm chance mais de florescer aqui na América Latina. Por quê? Eles tinham a esperança com o cara da Argentina, com o Alberto Fernandes, de ter um... Ah, vamos voltar para a esquerda. O pêndulo está voltando para a esquerda de novo. Lorota. Não está, não. Com a informação descentralizada e distribuída, nunca mais a esquerda vai ter uma voz significativa. Vai virar sempre um minúsculo culto de pessoas que não entendem a economia. Então, a expectativa deles... Não vamos virar vários países. Fizeram o escambau para conseguir influenciar a eleição para voltar para a esquerda. Só que eles estão vendo que isso não resolve. Por quê? Porque, olha o caso da Argentina. Botaram o cara da esquerda, só que a economia está indo para o saco. Vai cair na próxima eleição. A esquerda não tem chance na próxima eleição na Argentina. Não sei se vai ser o Milley ou se vai ser alguém ligado a centro-direita lá, o Macri, ou alguém colega do Macri. Mas que certamente a esquerda não tem chance, ela não tem chance. Aqui no Brasil também, Bolsonaro vai ganhar. Lula não tem chance nessa eleição. E vários outros países. Até no Chile. Ganhou o Boric lá em menos de três semanas. O cara já está com intenção de voto. Já despencou a aprovação dele. Já está numa situação terrível. Como eu falei para vocês, no final das contas é até uma coisa positiva. Por quê? Porque isso vai garantir que a tal Constituição chilena não vai passar no referendo que vai acontecer em setembro desse ano. Então é ótimo que esteja a esquerda no poder com baixa popularidade lá no Chile. Enfim. Aí o que eu falo? A esquerda está desesperada. Eles não vão querer morrer sem lutar. Até que nível esse pessoal está disposto a ir? Porque, de novo, é aquilo que a gente fala também. A direita é acusada de ser violenta, de ser autoritária, de ser uma ditadura, de impor coisas pela força de forma totalmente injustificada. A gente não vê isso acontecendo na prática. Bolsonaro é um maria mole. O pessoal faz o que quer com ele, ele não faz nada. O que está certo, tá? O papel dele é esse mesmo. Não tem que ficar reagindo à briga do pessoal. Agora, a esquerda, ao contrário, a esquerda é violenta. Até que ponto esse pessoal é capaz de ir? Grupos terroristas islâmicos lutando a favor da esquerda latino-americana não é uma coisa muito estranha de se imaginar, não. Não é, não. Pode ser que não tenha nada a ver isso, tá, gente? A gente não sabe nada. Pode ser que tenha sido, sei lá, refugiados. Estão fugindo da Venezuela. Não sei. Não se sabe o que é. O fato é altamente estranho. Um monte de iraniano num voo de carga da Venezuela que iria do México pra Aruba e de repente aparece na Argentina e... Cara, né? Olha só. Essa coisa é preocupante, bicho. Isso daí pode indicar justamente um plano desesperado da esquerda pra dar um golpe geral no continente. Não seria totalmente impossível isso, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.